Saudações, sejam bem-vindos a mais um vídeo de World of Tanks no canal do Didion E isso mesmo que você tá lendo Este pequenino tier 10 britânico leve Foi o que me fez não desistir desse jogo aí Por uma segunda vez, porque meus amigos, olha Jogar ranqueado até certo ponto é bacana Mas quando você vai chegando perto do final Você vai ficando cada vez mais estressado E aí acontece aquilo Quanto mais estressado você tá Mais você se estressa E mais você comete erros E bicho, dia 30 eu tava na posição 9 E pra pegar 10 ali Faltavam aqueles 5 chevrons E meu amigo, nossa senhora Não vinha de jeito nenhum Joguei de pesado, joguei de médio E tava passando muita raiva Parecia que só tinha eu no campo Só eu pra levar pedrada de tanque E também das ditacujas, as artilharias Nossa cara, como eu tive raiva E aí bicho, depois de tudo isso Já ter falado, vou parar de jogar esse jogo Já não aguento mais Fechei o jogo, fui brincar de outra coisa Eu falei, não, eu não vou desistir Eu tô tão perto, eu vou continuar E vamos ver o que vai dar Agora se eu não conseguir eu desisto E aí eu lembrei de ter visto Bastante gente jogando de mantícula E eu falei, pô, esse tanque não vale em nada Pra que que alguém joga com isso? Me enganei profundamente Cara, esse tanquinho Pra fazer spot passivo Igual a ele, não tem O meu eu tô utilizando mira E também tô utilizando aquele equipamento Que tira ali o benefício de Tira a camuflagem dos tanques Por trás de moita E também tira a camuflagem Uma porcentagem de camuflagem Dos veículos em movimento Ou seja, perfeito pra você tá expotando aí Quem tá camperando E aqueles EBRs você termina diminuindo um pouco A camuflagem, fica mais fácil Eu tô com 502 de visão Não tenho todas as skills nele Peguei a tripulação que eu tinha do Senlac E olha aí o que que Titio vem fazendo Cara, eu tô nesse meinho aqui Já expotei 1974 E depois que eu joguei a primeira partida com ele Eu comecei a ganhar todas as partidas As que eu não conseguia fazer muita coisa Teve uma partida que eu expotei 4.500 E dei mil de damage Ainda assim eu não consegui A estrelinha Pra conseguir subir E eu fiquei bolado com isso Mas aí depois eu descobri que era só Dar um pouquinho de damage a mais Fazer o spot inicial Que estaria contando Mais alguma coisa E daí então bicho Consegui Counterar bastante os leves As artilharias que estavam atirando em mim Agora estavam atirando em quem Eu tava expotando Então problema com elas resolvido E boa parte da minha raiva Grande parte dela Era de tá tomando tiro de artilharia E não importa se você tá com equipamento Ou com outra artilharia Se você tiver jogando pesado Vai ser complicado pra você E se você tiver jogando de médio E tiver jogando muito avançado Você vai ser punido E ranqueado é aquilo que eu falei Você tem que tentar Sobreviver ao máximo Pra poder conseguir fazer o máximo Não tô falando de você ficar lá no fundo do mapa Sem fazer nada Até mesmo porque A grande maioria das vezes Teu time vai pra frente Você vai ficar atrás E não vai conseguir fazer muita coisa Porque existem aquelas partidas Que são muito rápidas Então você tem que fazer uma leitura bacana E tá medindo aí Um pouco entre A agressividade E a sua E a sua passividade E é justamente isso Que Teu veio fazendo aí Com o Manticore Estive sempre tentando Fazer o que? Expotar E tá na ponta do time Você vê que o time Tá andando agora Aqui pro lado esquerdo E eu já vou Seguindo aqui em frente Tentando expotar um pouco pra ele Sempre buscando o que? O suporte do time E foi assim que Teu Conseguiu pegar aí A minha A minha posiçãozinha E fechar As batalhas ranqueadas Agora tô jogando Só aquelas batalhas de liga Pra conseguir o desconto Pegar um tanquinho Já peguei a camuflagem do T100 Muito bacana O estilo 3D Gastei 9 mil E vou pegar depois Provavelmente o T7 O Tcheco Se eu não me engano O pesado É E cara Bicho Se você tiver a oportunidade De testar Jogar com o Mantiguli Testa Eu não tinha essa linha upada Vocês nunca viram um vídeo Desse tanque no canal Mas Eu resolvi fazer o que? Ruschei a linha inteira Eu tinha projeto Tive projeto Pra fazer aí Os dois britânicos Tanto Tchernoff Quanto Tchernoff E nessa partida Titio Vai terminar morrendo aí Pra esse bendito Leopard Que resolveu me olhar Eu tava sozinho Aqui nesse flanco Demorei muito Pra perceber isso Mas tá tranquilo Fiz 4.055 1.477 Damage Tô aí Bem tranquilão Com esse resultado E finalmente Consegui Então Mantiguli Vale a pena? Cara Vou te falar É um tanquinho Muito bacana Meus queridos Vou encerrando por aqui Eu espero que vocês tenham curtido Se curtiram Deixa um like aí Titio vai ficando Por aqui Até mais Pessoal Um abraço Tchau Tchau Tchau